Cristiane, você fez um retro fantástico em Montpellier? Nós veremos mais disso no futuro? Eu espero que sim. Eu procurei fazer o meu melhor agora na equipe do PSG. Eu tive a oportunidade de vir para cá depois de muitos anos sem jogar na Europa. Então eu procurei deixar o que era de melhor, o que era bom e eu acredito que eu fiz alguma coisa pelo clube, eu ajudei o clube de alguma maneira. Como foi esta show? Você está contenta, satisfeita? Como reverter tantos gols assim? Há um evento grande que entra para a Cuma no Brasil, como esses Jogos Olímpicos. Como você espera ansiosamente por esses Jogos? Eu estou bastante ansiosa porque eu vou jogar em casa, jogar com a família, com os amigos, com a torcida brasileira. É oportunidade para mim, para as outras meninas. Eu não sei se talvez eu jogue outra Olimpíada, se a Marta, se a Formiga jogue outra Olimpíada. Então é a chance que nós temos de ganhar uma medalha em casa e ajudar o futebol feminino, que é muito difícil no Brasil. E qual é o objetivo? Você é a melhor artilheira das Olimpíadas do Brasil? Sim, eu tenho esse título por enquanto e eu vou procurar manter, vou procurar fazer mais gols, ajudar. Mas em primeiro lugar é buscar a medalha e depois se for artilheira é consequência, marcar mais gols é consequência, o importante é ajudar a equipe. Ok, obrigado. De nada. Então, português é muito bom, muito bom. Ok, obrigado. Melhor que make better than my English. Ok.